Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí nos seguindo, avise o teu pessoal que nós vamos dar mais uma olhada nos últimos acontecimentos e tentar interpretá-los. Se você está assistindo no Facebook, é melhor ir para o YouTube, que a imagem fica bem melhor e é mais fácil acompanhar, não é? Olha, e você sabe que nós estamos em todas as mídias, não é? Pode assistir a gente no celular, porque estamos no Zap Zap, o nosso site é amigável, você pode navegar nele tranquilamente pelo celular ou qualquer máquina. Bom, enfim, inscreva-se também no YouTube, porque para assistir direitinho é bom estar inscrito lá. Chama o teu pessoal que nós vamos falar do que os jornais, como que os jornais estão se comportando mal nesses últimos tempos. Até daqui a pouco. Eu fico indignado, assim, eu fico abismado de ver que, como os jornais, eles ficaram monotemáticos, né? Eles pegam um tema, assim, então, três, quatro páginas sobre aquele mesmo tema, e, pô, assuntos que, pô, que eu não entendo, né? Isso é uma falta de ética. Assuntos que não têm relevância, né? Por exemplo, o caso aí da indicação do filho do interventor, né? Porque, para mim, isso é um governo de ocupação, um governo que não é eleito por uma fraude, e que atua como um príncipe, né? Como se ele fosse dono do país. O país não tem dono, gente. O país é do povo. Mas ele se acha dono do país e quer botar o filho de embaixador. Então, os jornais só se dedicam a isso. Então, isso aí é coisa para a gente dar uma notinha, né? E procurar saber por que ele quer colocar o filho lá. O que está em jogo nisso, né? É o chamado movimento, criado pelo Steve Bannon, que é uma internacional do fascismo, que agrega os fascistas da Itália, né? Que a extrema-direita italiana está se armando até com mísseis, né? O de a extrema-direita da Hungria, da Bélgica, enfim. É uma internacional fascista, esse tal do movimento. E isso é que é o importante. Mas a mídia fica dando, descrevendo, pô, vai falando nada em três páginas sobre o pobre do... O pobre não, né? O riquíssimo filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal. Por sinal, deputado federal eleito com o maior número de votos. Esse é o nosso país, né? Ele é um deputado federal eleito com o maior número de votos. Olha, gente, eu fico realmente abismado em ver como é que os jornais, assim, são monotemáticos, né? Eles só falam sobre as mesmas coisas. Eles dedicam três, quatro páginas para o mesmo tema e sem ir a fundo no tema, sem explicar as razões dos fatos que eles estão expondo. Ficam só no supérfluo. Isso se chama diversionismo, sabe? É desviar a sua atenção para as coisas realmente importantes que estão acontecendo. Veja que, enquanto você se distrai com o anúncio de que o Eduardo Bolsonaro está indicado para ser embaixador do Brasil. Nos Estados Unidos, os jornais dão três páginas sobre... Mas não falando nada, né? Descrevendo a vida do rapaz, mas não indo ao fundo da coisa. Por quê? Por que eles querem colocar o que significa a ida de um Bolsonaro a Washington? Significa nada mais, nada menos que o reforço do movimento, que é a internacional fascista criada pelo Steve Pannon, que engloba a ultradireita da Itália, da França, da Bélgica, da Áustria, da Hungria. Essa internacional fascista vai se fortalecer com o Bolsonaro ou qualquer outro brasileiro indicado pelo atual governo de ocupação que vai ocupar essa embaixada. Seja o Bolsonaro, seja qualquer outro indicado por ele, quer dizer, um homem de confiança desse governo, vai ser um homem de confiança do senhor Donald Trump. Este governo de ocupação serve aos interesses do senhor Trump, serve aos interesses dos Estados Unidos e do capital financeiro, como se vê através das ações que todo dia são tomadas pela equipe econômica. Aí é que está o verdadeiro perigo, aí é que estão acontecendo as coisas. Veja que você podia comprar ou até receber de graça os medicamentos fundamentais mais usados e mais necessários para manter a sua saúde que eram fabricados por empresas estatais. Aqui, estaduais, no caso de São Paulo, Bahia, Goiás, com fábricas de remédios, remédios genéricos, porém, de altíssima qualidade, controlados por entidades consagradas internacionalmente, como é o Butantan, que também fabrica remédios, e como é a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Manguinhos, lá no Rio de Janeiro, que é referência mundial em toxicologia e investigações nessa área. Então, o governo simplesmente deixa de comprar remédios dessas instituições para favorecer as grandes corporações transnacionais. Veja o absurdo, o absurdo o preço dos remédios fabricados por essas transnacionais, porque não existe um só laboratório desses remédios, mais usados que sejam brasileiros. Existe mais. Todos eles são ou alemão, ou francês, ou norte-americano, ou suíço. Essas grandes corporações dominam o mercado mundial de medicamentos. E eles impõem os preços que eles querem. Inclusive, inventam remédios para tudo. Remédios para tudo, que não curam nada. E, às vezes, provoca sequelas piores do que a doença que está sendo tratada. Ao passo que os genéricos é a salvação sua, minha, que vivemos de salário, ou de uma aposentadoria roubada, uma aposentadoria dada pela metade, porque o governo pega o resto. E por aí vai. Agora, outra loucura que é anunciada agora, que você provavelmente não prestou atenção, porque os jornais só falam do Bolsonaro. O governo, a parte econômica, diz que vai liberar parte do FGTS, porque quer botar 30, 40 bilhões de dinheiro no mercado. Veja você, isso aí é uma armadilha. Uma armadilha. Por quê? Porque você pega esse dinheiro e vai consumir. Vai tomar a cerveja. No ano passado, quando o Temer fez isso, o que todo mundo fez? Pagou dívidas. Quem não tinha dívida, gastou dinheiro, comprou presente, comprou um objeto de desejo. Veja o seguinte, e depois, quando você for demitido, porque o mercado de trabalho está se encolhendo, como é que você vai ficar sem o seu fundo de garantia? Como é que vai ser? Se você já gastou. Oi, gente, cuidado aí. Se você retirar o dinheiro de lá, até vale a pena retirar. Retira sim. Retira e aplica o dinheiro. Pagar a dívida que tem juros em cima, ainda mais se for de cartão de crédito, usa para se livrar disso também. Para isso vale. Mas se você não estiver encrencado com nenhum cartão, usa esse dinheiro para aplicar numa conta que possa render alguma coisa. Melhor do que ele rende. Estão diriam um dinheiro que é seu. como agora também disseram que vão terminar o processo de desestatização, que eles chamam, que é a venda de ativos. Já anunciaram aí que vão vender tudo que é estatal, eles vão vender tudo. E vão começar com a Eletrobras. Aliás, eles já fatiaram a Petrobras, a Eletrobras. Eles já fatiaram a Eletrobras para ficar mais barato, vender em pedacinhos. E, claro, que conseguem vender, porque, veja, você compra um bem de infraestrutura, você compra um bem de infraestrutura já montado, já funcionando, sem nenhum investimento, que foi o de pesquisa, de formação de engenheiros, técnicos, que tem por trás da instalação desse bem, eles compram e passam a ter lucro imediatamente. Porque essas grandes corporações internacionais, o que elas querem? Lucro. Elas têm ações espalhadas no mundo inteiro. Então, eles têm que dar para os acionistas lucro. Então, se não fosse para ter lucro, eles iriam comprar? Você, antes, aqui, tinha a Eletropaulo. A Eletropaulo era herdeira de uma ex-empresa estatal, quer dizer, era do estado de São Paulo. Aí, eles começaram a transformá-la numa empresa de capital aberto, com um acionista para todo lado e tal. E agora, quem é que é dona da Eletropaulo? É a estatal italiana de eletricidade, a Enel. Então, você paga a luz, que está cada dia mais cara, e quem lucra são os italianos. E não há investimento em troco. Então, veja você, desde os anos do início do século passado, que há um esforço do Brasil para desenvolver a energia elétrica autossustentável e limpa. O Brasil é campeão em produção de energia elétrica limpa, cuja fonte é a água. Isso, os caras, depois de estender a rede elétrica, tudo isso, fomos nós que fizemos. Agora, dá para o italiano, eles sem ter investido nada, compram isso, e quem fica com o dinheiro dessa compra? O sistema financeiro. Você não vai ver. Não vai um centavo na produção. vai tudo para o sistema financeiro. Vai para pagar dívidas. Dívidas? Dívidas que você não fez, nem autorizou. Então, o dinheiro evapora. É isso que está acontecendo e que os jornais não estão falando. Você vê páginas e páginas sobre assuntos irrelevantes. Cuidado, gente. Prestem atenção nas coisas. Pense, pense porque, do jeito que está, você não vai ter país para os seus filhos e netos. Queira o seu país. e não deixe que isso se perpetue, tá? O que está acontecendo?